Mas lembre, quem vê de baixo, não se luta de contorno Yeah, yeah Parece que depois de dias que o começo ao virar Eu tô ficando mais sozinho Meu nome que é abençoado Por aí tá mal falado Na boca de sempre eu vi Eu quero mais do que joias, carros, trigo Tudo isso vem no caminho Tudo isso vem no caminho Eu já errei Eu passei por situações que eu já chorei Agora é fora pra frente Não ligar para os que mentem Continuar usando a mente Como sempre usei É que minha vida tá voltando Mas lembro daquela época passada O que seria isso tudo e não tinha nada Amigo, 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 amigo Achando que era palhaçado Me dando meu sonho como piado Não, não Camisa 21 da baixada, mano Mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano Pra largar a vida errada e viver, irmão Camisa 21 da baixada, mano Mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano Pra largar a vida errada e viver, irmão Eu juro que...